Joga pra cima e vai E vai, e vai, e vai Muitos anos pra perceber Que tudo que eu preciso é você Eu inventei meus sonhos Fiz muitas viagens Buscando milagre Quando a solução era você Eu inventei meus sonhos Buscando resposta Longe de mim Quando a solução era você Mas esse amor tatuado no meu peito Nem o tempo Apaga Mas esse amor tatuado no meu peito Nem o tempo Desaba Você não sai da minha cabeça Não Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Não, 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 não Não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Só quem tá solteiro dá um gritinho aí papai, arrocha Isso é banda blitz fazendo sucesso Mas esse amor tá atuado no meu peito Nem o vento apaga Mas esse amor tá atuado no meu peito Nem o vento desaba Você não sai da minha cabeça Não, você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Não, 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 não Não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Joga pra cima que é sucesso aí papai Isso é banda blitz Só esquentando, hein Alô, jacara e caia Quando eu me lembro dos teus beijos Bate a saudade e desespero não dá mais Não, não dá mais pra espirar o tempo castiga Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Pra te falar Quando você foi e eu fiz Quando você foi e eu fiquei tão mal Olha eu aquilo escuro Acende a luz, me enxerga e eu não aguento mais Sofrer, perder, perder você Olha bem pra mim, amor Olha bem pra mim, amor Não deixa ficar como eu sou Sofrendo com a minha dor Pelo teu amor Pelo teu amor Países e sobrancelhas Amor, já aqui Joga! Vai! Amor, eu sei Eu falhei bem Amor, eu sei Te magoei bem Nós vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar Te amo tanto Que custa tanto Viver sem te, sem te, sem te Se tu ainda me amas Amas, amas Se tu ainda me amas Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Vai! Meu parceiro Lucas! Desai-te e sobrancelha, meu irmão! Amor, eu sei Eu falhei bem Amor, eu sei Te magoei bem Mas vamos tentar conversar Tentar conversar Tentar nos reconciliar Te amo Te amo tanto Que custa tanto Viver sem te, sem te, sem te Se tu ainda me amas Se tu ainda me amas Amar, amas Se tu ainda me amas Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Olha pra cima Que é sucesso Vim, vim, vim Isso é banda Blitz Alvivo Joga pra cima Vim É a pegada rocha, amor Você repartiu o meu coração Isso é pra todos Não quero mais Eu não servi pra você E de mãos atras O meu atras Agora veja o som O jogo virou Como esse mundo gira Como esse novo amor Me preocupou que pudesse mudar E queria me enganar Achou graça porque não rei sou Nem o digno do meu amor E agora veja o som O jogo virou Como esse mundo gira Agora vai sofrer Na minha mão Provado Sem desprezo E solidão Com a poderosa Super Mix E DJ Paulo Henrique Paulo Calado Ricardo Mix E meu DJ Agora vai sofrer Na minha mão Provado Teu desprezo E solidão Com a poderosa Super Mix E DJ Paulo Henrique Paulo Calado Ricardo Amense E meu DJ Isso é Banda Plitias Em nome de Lívia Bela Deixando você sempre mais na moda Alô Lívia Isso é sucesso Banda Blitz A pegada do Arroja Alô Respira fundo Que a notícia não é boa Alô Infelizmente Ela envolve outra pessoa Quem vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na tua porta Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais uma e um milhão Sendo covarde numa ligação Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não fui erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu E eu sou mais uma e um milhão E eu sou mais uma e um milhão E eu sou mais uma e um milhão Não é um milhão Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na tua porta Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais uma e um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não fui erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na tua porta Pior seria bater na tua porta Correr o risco de não te dizer E o melhor pra mim Hoje não é você E eu sou só mais uma e um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não fui erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Se aponta aos liches A pegada tua rocha Vem assim Será que cê chegou voando Mas eu não viaja sem você E beleza que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra mar Ah, e quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém Que dá um beijo agora, hein? E se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra mar Ah, e quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? Ah, e quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém Que dá um beijo agora, hein? No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a frente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Sua letra diz eu te amo E é uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Sua letra diz eu te amo E é uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Você é a banda Blitz Tocando pra vocês Joga pra cima Com acesso Em nome de salão do parceiro Marquinho Lá de Cametá Arroça, pai Joga pra cima, meu parceiro Lucas Desagem de sobrancelhas aí, viu, vinheta Arroça e vem Eu quero estar mais perto do teu olhar Viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar, ainda que me falte a voz E dizer bem baixinho no ouvido que agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor Que só nos teus olhos eu posso viver E quando acordar Eu quero lá estar E dizer bem baixinho E o quê? Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa me fazer sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, só teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa me fazer sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, só teu Arroça, papai Em nome de farmácia, seu Benedito A farmácia que paga em menos aí, viu Eu quero estar mais perto do teu olhar Viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver Eu quero gritar, ainda que me falte a voz E dizer bem baixinho no ouvido que agora é a nossa vez Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor Bora bebê Eu quero lá estar E dizer bem baixinho que agora é a nossa vez Eu quero estar ao teu lado pra sempre Relaxa e deixa me fazer sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, só teu Eu quero estar ao teu lado pra sempre Ela se deixa me fazer sorrir Ela se deixa me fazer sorrir É ao teu lado que eu me sinto de frente É o teu, só teu Arroça, papai Eita, amigo E sempre manda blitz Fazendo ao vivas pra galera, viu Eu tenho guardado no peito uma coisa e nem sei falar Pois não sei qual será a sua reação Pode machucar Eu sei que sou tímido e encabulado Não sei encarar a situação Se você me olha Eu olho pro lado Coitado do meu coração Eu bem que queria ser um cara pra frente Ter os meus pés no chão Olhar pra você e de repente Falar loucamente da minha paixão Mas poxa vida, alguém me faça um pavor Falar tudo que eu decorei E meu Deus do céu, que diabos de amor É esse que eu arranjei Deixa que eu não tenho coragem de falar Mas o meu amor venha me ouvir cantar Só assim eu posso lhe dizer Tudo que eu sinto por você E se por acaso te interessar Me dê um sorriso e vamos dançar E deixe que eu te mande essa canção No teu ouvido direto No teu coração 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 Chega pra cá, Alessandra Vem se apaixonar Vem assim Se abordar flint Meu bem Sonhei que a gente tava numa ilha Somando numa praia vazia Depois chamava na beira do mar Do mar Meu bem E quando eu acordei foi mais fria Olhei pro lado da cama tão vazia Você não estava para me amar Me amar Vou, vou, vou te procurar Vou, 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 quero te encontrar Para esse sonho, meu bem Realizar Vou, vou, vou te procurar Vou, vou, quero te encontrar Para esse sonho, meu bem Realizar Simbora Se abordar Flint Se é pra você se apaixonar Chega, safadão O meu amor É dia para nós O sol está nascendo Eu venço a soprano E o sinal da Almirante Barroso Estão abertos para nós O meu amor Vamos nos encontrar Pra lá do entroncamento Em uma passarela Na BR-316 Lugar onde a gente se encontrou A primeira vez Vem dançar Faz assim Aplica Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Faz assim Aplica, o que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita Arrocha, negão, extremo oral Vem, que é sucesso, meu parceiro branco Vai Meu parceiro, donoca, na guitarra, venenoso, o bicho é doido E você diz que é o fim, que não acreditou em mim Que não pensou em nós dois, que pelo menos em mim Se falam de mim, desse amor sem fim Te peço, entenda meu erro, entenda meu erro, entenda amor Enfim Eita menino, solta o bregão aí Porque eu te amo, amor Porque eu te amo, amor Você é um pedaço de mim E não me deixe aqui Viver sem você Amor é tão ruim Te peço, entenda meu erro, entenda meu erro, entenda amor Enfim Essa é massa, hein? Amor Jamais vou te esquecer Amor Sou louco por você Amor É a felicidade Estar em você assim Sou em você, amor A roça Esse é o bregaço Joga pra cima, meu maestro Sou o teu deserto do Sarau da Lisca Minha areia quente no teu corpo te excita Sou tua miragem, teu tapete e algo avesso Sou toda lisca e quero te amar pra valer Sou o teu deserto do Sarau da Lisca Sou o teu deserto do Sarau, meu califa Minha areia quente no teu corpo te excita Sou tua miragem, teu tapete e algo avesso Sou toda lisca e quero te amar pra valer Na vida dos sonhos Na vida dos sonhos eu quero estar com você E a dança do ventre pra dar mais pra ser paixão Em uma pirâmide quero te dar Todo meu carinho só pra te mostrar Sou toda lisca e eu quero te amar Meu califa Eu te amo Eu te quero Com todo amor Califa Eu te chamo Em meus sonhos Com todo amor Vai Vai Com todo amor Com todo amor Com todo amor Em meus sonhos Com todo amor Yas 잔 Sempre assim Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado E até o garçom senti minha falta E já ligo preocupado E aqui agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero E dormir de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos e os contatos já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado E até o garçom senti minha falta E já ligo preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero E dormir de conchinha Nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera Posta fotos juntos e os contatos já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Ei, ei Ei, ei Ei, ei Se for da Blitz Chega safadão, vem menino Vai pra cima que é sério Um beijo ardente como o sol O teu abraço quente é o meu lençol O tempo aqui não passa sem você E custa o que custa te espero E quando te encontrar só quero E paz a vida inteira pra te amar E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você amor Ao teu lado seja onde for E tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais, adoro amor carzinho de paz Você é especial, rosa vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Se quer me ter tu vai me ter que eu também tô como você Nosso amor pede bis, planta mal sem raiz E o bom mesmo é amar e ser feliz Vai! Ô! É banda Blitz, papai! Essa é a moral do povo, vem! Essa é a moral do povo, vem! Joga pra cima, meu bateria Essa é a moral, R10, R10 Joga pra cima, ô! E onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você amor Ao teu lado seja onde for E tudo que você sente ao me ter Também sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais, adoro amor carzinho de paz Você é especial, rosa vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Se quer me ter tu vai me ter que eu também tô como você Nosso amor pede bis, planta mal sem raiz E o bom mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais, adoro amor carzinho de paz Você é especial, rosa vira carnaval Com você nota 10, não tem igual Se quer me ter tu vai me ter que eu também tô como você Nosso amor pede bis, planta mal sem raiz E o bom mesmo é amar e ser feliz É banda Blitz! Toga pressão, aê! Bora, vaquerama aí, papai! Meu parceiro nonó que na guitarra O bicho é venenoso! Tô outro tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhosa na cama eu sei te dar prazer Yeah! Eu vou beijar no teu pescoço devagar Garanto que tua perna fica bamba quando eu terminar no vinho No vinho Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tá ligado que tu pode ser só meu Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tá ligado que tu pode ser só meu Em nome de Andrinho Pacheco Meu vizinho Alô Andrinho Tô outro tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você E além de carinhosa na cama eu sei te dar prazer Yeah! Eu vou beijar no teu pescoço devagar Garanto que tua perna fica bamba quando eu terminar no vinho No vinho Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tá ligado que tu pode ser só meu Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tá ligado que tu pode ser só meu Você é o teu sabor É o teu sabor Tudo é o teu sabor Eu vou te sentir o teu sabor E você vai me conhecer Vamos lá minha banda Simbora Cê é banda Blitz Passei mão na tua mão Brincou com meu coração Cara sem noção Foi tudo uma ilusão Quando eu dizia assim você dizia não Eu fazia tudo, era o meu mundo Mas pra ti foi uma distração Agora diz, está arrependido E quer voltar pra mim Mas eu despeço, esse é meu bandido Porque esse filme eu já vi o fim Esse jogo eu já domino E agora segue o teu caminho Porque seu beijo já não combina Esse teu toque já não combina Esse teu cheiro já não combina É, já não combina Porque teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina Esse teu cheiro já não combina E agora diz, está arrependido E quer voltar pra mim E quer voltar pra mim Mas eu despeço, esse é meu bandido Porque esse filme eu já vi o fim Porque esse filme eu já vi o fim Esse jogo eu já domino E agora diz, está arrependido E agora segue o teu caminho Porque teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina Esse teu cheiro já não combina É, já não combina Porque teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina Esse teu cheiro já não combina É, já não combina Tava se achando gostoso Mas já tá fora um pouco Se liga aqui na minha mão Agora tchau, agora tchau Tchau, tchau Agora tchau, tchau, tchau Se liga aqui na minha mão Porque teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina Esse teu cheiro já não combina É, já não combina Porque teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina Esse teu cheiro já não combina É, já não combina Simbora! Isso é pressão! Ei! E na guitarra, toca! E se você está carente Meio descontente Sozinha Precisando de carinhos Pega o telefone e me liga Faremos um programa bacana Um algo sexual Qualquer ideia Estarei disponível É garantia total Especializado em desejos e fantasias E 24 horas ligado todos os dias Ah, 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 ah Sozinha E precisando de carinhos Pega o telefone e me liga Faremos um programa bacana Um algo sexual Qualquer ideia estar disponível É garantia total Especializado em desejos e fantasias E 24 horas ligado todos os dias Garoto de programa eu sou garoto de aluguel 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 Especializado em desejos e fantasias E 24 horas ligado todos os dias Garoto de programa eu sou, garoto de aluguel 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 E que sucesso! E a galera do TNT tá com nós aí! Abraço, vencedor, parceiro, saruca! Oh! É sucesso! Quando ouço essa guitarra, meu corpo começa a mexer Junto com um grave do baixo, fazendo tudo estremecer Batida, pegada envolvente, esse som vem lá do Pará E a banda Blitz te ensina como você tem que dançar Esse swing é tão perfeito Eu danço, rebolo mesmo até amanhecer Eu danço com você Esse swing é tão perfeito Eu danço, rebolo mesmo até amanhecer Eu danço com você Toque esse som no paredão Que pressão, que é pressão A banda Blitz é pressão Toque esse som no paredão Que pressão, que é pressão A banda Blitz é pressão A banda Blitz é pressão A banda Blitz é pressão Simbora, segura vai Quando ouço essa guitarra, meu corpo começa a mexer Junto com um grave do baixo, fazendo tudo estremecer Batida, pegada envolvente, esse som vem lá do Pará E a banda Blitz te ensina como você tem que dançar Esse swing é tão perfeito Eu danço, rebolo mesmo até amanhecer Eu danço com você Esse swing é tão perfeito Eu danço, rebolo mesmo até amanhecer Eu danço com você Toque esse som no paredão Que pressão, que é pressão A banda Blitz é pressão Toque esse som no paredão Sente a pressão, meu furacão A banda Blitz é pressão Segura! Isso é pressão! Isso é pressão! É! Banda Blitz E é pra dançar! Ê, menino! Mas tá bonito demais, hein? Ê! Isso foi o show da banda Blitz pra vocês! Mais um DVD Marcado aqui em Jacarecaia, hein? Bora pra cima, galera! Obrigado, 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 obrigado! Quero agradecer primeiramente a Deus E a todos que são presentes aqui No Jacarecaia! Valeu, gente! Muito obrigado, minha gente! Muito obrigado! Por tudo! Valeu, gente! Essa foi a banda Blitz! A banda de maior sucesso do Bastota Disney! Não! Oi! A man fasta na Sí! Tia! A甲a quiere ter Um amor no meu quanto tem É pra ser! E Первый Fatota Não é o amor! É tão mal né! Tia! Tía! Tia! Tchau, tchau. Tchau, tchau.